E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tia Ocenem pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Ele falou pra começar, não era 4 nem 3, mas na hora de rimar, gaguejou, verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim, se ataca meu amigo, isso é medo de fim. Medo de você, toma só a frente, o que que cê vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu, quando a gente se jogou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu. Que o presente tá dentro agora, tu já me venceu. Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu, quem apoia nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da uma aula. Eu nunca vi capa preta, ter medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece, na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, toma aí, trilha sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. Ele não entendeu, porque eu vim lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais de piqui-pum. Eu nunca vi um chihuahua morde mais de piqui-pum. E assim que cê falou, te mando tomar no cu. Falando em filha sonora, vai tomar no seu cu. Minha rima é a trilha de você voltando pro sul. Brá, 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 brá. Passeiro tá gaguejando primeiro. Sai do meu bolso daqui, não tô te escutando. Brá, 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 brá. Não esquece de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixa nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas. Os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima, só HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Seu parceiro teve que puxar o grito, nem você que consegue gritar. Já vi que você não consegue se locomover, vencer o cara pra empurrar. Os cara falou de outras batalhas, de outros dias, é isso que eles trouxem. Eles tão focados no passado, eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou, eles tão focados no passado porque eles são gente da gente. E você que se encontra desfocado e não vê o problema que tá na tua frente. Vou te bater, você vai passar sufoco. Vai ter que apanhar pra prender que a sua vitória não é mérito pros outros. Minha vitória não é mérito pros outros. E a sua vitória não é mérito pra mim porque isso é muito pouco. Esse problema aqui na minha frente, sem maldade meu parça é escroto. Esse problema aqui eu preciso nem da matemática, mas eu resolvo. Tá suave, só que tá ligado tudo aqui no locomove. Você resolve, na rima não desenvolve. Se mata os seus a resolve, tá entendendo como é que funciona parceiro. Você sabe que agora não é reta. Quanto mais você achar pouco, menos inveja me afeta. Mas a inveja não tá afetando. Sem maldade meu mano, como que aqui eu vou tá te invejando. Sem maldade você não usar o resolve. Você nunca resolve. Sem maldade mano, cada palavra saindo do microfone é uma bala revolve. Caralho, você repetiu o que eu falei e colocou outra letra no meio do bagulho. Tá achando que eu baguncei? Aê parceiro, sem maldade, vou te explicar em cima da batida. Muda as frases, que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida. Eu vou ser um vencedor na vida. Você não tá vencendo nada. Você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases, eu mudo tudo. Eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor. Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 que eu vou te batendo sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara que o pra não tá ganhando nada. Sem maldade eu tenho essência. Você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada. Eu tô a semana seguida só tapa na cara da concorrência. E aquelas palmas, vai? Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara. Porque não tem como vocês atacando, falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos. Que julgam por você mais novo. Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Falou que ataco, falou que ataco. Mano, sabe que minha rima é linda. Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Eu sou o Jovem de Jovem, por isso que se rebaixa. Jovem de Jovem, que eu sou jovem, é que eu sou jovem, é que já toca o passado mais uma marcha. Sei que cê é jovem, só ativo o T-9. Mas mano, minha T-Food é bem mais ainda. Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas. Quem domina é os 30. Tá ligado que não é mesmo um andando. Fecha o pouco que é como mandamento. E quando eu rimo, cê fica em choque. E pergunta, mano, fala 300. Fala choque, fala choque. Mano, sabe que eu sou verdadeiro. Na verdade eu sou próprio superchote. Tô voando na tomba do buello, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de Glock que matava inocente Falou que quem domina é os trinta, quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Não chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, melata Meu parceiro, o peito tá comigo, suas irmãs cê não tira ela da tiara Então pega o pente gato, vê se faz a rima louca Magrão tá de pente gato, tá fudido que hoje é soba Oh, 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 oh Só que tô bravo mano, só que cê tá fudido Cê falou, tu vai lançar que não é alguém, tô nem um range comigo Aguentem o seu rol do parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito duro arrogante, cê tem que entender que cê é jovem Quando você chegou, ela já tava aqui antes ensinando pro seu o que era pente Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria e essa sereia eu pesquei Vai se contra mim, você já vai se fuder A do peixe tu escutou, vai escutar até responder Calma mano, que contra mim, cê tá corrompido Hoje não vai ser real, só bota o cor de rosa Porque quando chega na minha frente, cê tá fudido Se o beat vai droppando, eu tô caminho no caminho Até porque sua peita tá cheia de quadradinho Eu vi o logotipo, também ouvi seu rap Percebi que seu tonto tá jogando no Minecraft Não é isso não, meu mano, adiante Tá cheio de quadradinho, quer conexão com o funk, não é não Em sério, melhor a situação Daqui eu parto pro funk, encosta no meu pião Encosta no meu pião, que eu tô na situação Um salve pra Zona Sul, que é o passinho do Magrão É só pro ESP E siga que rima longe, não vai dar pra você O passinho do Magrão, eu mando que é muito maneiro Uma fala pro W, me aprendeu no Rio de Janeiro Nenão, enquanto eu faço rap na viela Tia Massa e vou mandando o passinho do menor da favela O Rio de Janeiro é um brinho, meu parceiro, cê se esconde Eu dou beijinho no ombro, que o recalque passa longe Fica que eu me sinto em casa Fica que eu W, eu me deixo um salve pra dar Cê falou que eu sou recalcado, mas eu boto o pé Pra todo que derdeou eu vou fazer beijar meu pé Porra Enquanto eu faço no spike, cê é muito fraco, não tem porque ter recalque Salve Tiago Ventura, que eu trago no argumento Tô de ventes, que eu sou tiga, o chute é de 300 E agora você cai, então eu pego no microfone Então cê vê respeito, fã Na moral, essa rima foi de moleque Outro MC no cula do Thiago Pra combinar com o do rap Porra, quando eu faço rap, pode pá Hoje eu vou te atropelar, lá adianta ele te bancar Diretivo, diretor R.J. tá na casa, coliseu, coliseu Que ele fique, que ele fique Ó, brado, você quer bater de frente Mas eu te mostro que cê não é sacasta Cê achando última bula, cheia no pacote Porque cê ganhou duas, esse spike tá pra provar que Três é demais, não é não? Fanta uma da equipa Olha a namoral, meu mano, eu te mato na improvisada Mostro que não tá no spike, te desbancar Com a tua camiseta de quebrada Ata tranquilo, meu parceiro que o bagulho é muito louco Vou fazer na rima e agora eu sei Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei E já vi comédia na minha cara falando do que eu ganhei Tio, sem maldade, Jão Tá ligado que eu vou ter conflita Aproveita que hoje cê foi encharado Tenta vir de frente, comprado E desde a sua primeira conquista Ai, na moral, eu não falei do que cê ganhou Por isso nessa batalha cê se fudeu Esquece não, ninguém vai falar do que cê ganhou Depois de que eu te amassar, geral vai me falar do que cê perdeu Quando eu faço hip hop por aqui, meu mano Olha que você não foi competente Pode vir bater de frente, mas, mano, desse jeito, mano Eu te garanto que cê vai perder pra cem Tá ligado que eu te bato porque eu sou CC Isso aconteceu E eu vou fazendo aqui de R.A.P Por enquanto eles falam que eu ganhei Vão falar que nós perdeu Mas eles são muito importantes com você São Insignificantes Que nem as fazem que cê fica falando Jão Pode vir da minha, mas se cê é moscá Eu sigo capotando É, sério Cê tá aí capotando Porque eu te atropelei, meu mano Eu te mostro a rima dá o zoom Cê falou que ninguém é importante Mesmo não sendo importante Mas ele me importa com cada um Tá não? Quando eu faço hip hop por aqui, meu mano Mostro pra você, tô de jangada Não quer que minha rima é afundada Afinal de portas eu vejo o olho no brilho da minha quebrada Cê tentou me corrigir Quando eu falei que você era insignificante Mas cê sabe que eu vou além Tá ligado que o bagulho é louco Quando eu falei isso Eu não tirei Foi o mérito de ninguém Tá suave Eu sei que todo mundo é importante E que todo mundo é um ser humano também Mas aí Pra mim que eu vou ficar escutando Baixaria e pra te faria Até confio que toda esquina tem É, toda esquina tem por isso Que eu bato hip hop Mano por aqui que eu dou o show Afinal de contas em toda esquina Vai rolar um zébãozinho Mas não é em toda esquina Que cê encontra meu flow Quando eu bato hip hop por aqui, meu mano Olha na moral Seu suor tá com calor Olha não é qualquer esquina Que se encontra o meu flow Mas vendo o baratinho Que o spike é camelô Sem maldade tá ligado Que eu vou te bater Ou e agora meu parceiro Eu vou ser nunca quem existe Caralho que qualquer esquina Eu nunca vou encontrar o seu flow Porque na rua o seu flow não existe E agora eu vou contar pra você Tá ligado que o plano vence seu terror Caralho que eu não encontro o flow do spike na rua Só encontro história de pescador Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho Aos 600 mil inscritos Rapaziada, obrigado de coração E me diga o que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta aqui da cena das batalhas Rapaziada, irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Em meu flow HD Obrigado a todos de coração Rumo aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo Rapaziada Eu também aceito críticas construtivas Obrigado de coração a todos vocês Tamo junto É nóis, falou